Olá pessoal, eu sou a Dina do canal 100% Você e hoje eu vou fazer um feijãozinho, um feijãozinho caseiro, maravilhoso, vermelhinho, tem algum segredinho, pensa no feijãozinho gostoso, hum, bom demais. Olha, para fazer o feijão, aqui eu tenho 1 kg de feijão, eu já deixei ele de molho na água, já tem meia hora que ele está de molho, por isso aumentou bastante e ele inchou, está vendo? Aqui eu tenho meia beterraba, olha, beterraba bem grande, então eu cortei só metade e descasquei, eu vou colocar no meio do feijão, vai fazer ele ficar vermelhinho, para as pessoas que tem criança que não gosta de beterraba, que não gosta de comer verdura, é uma boa opção, que elas vão comer, não vão nem saber que tem a beterraba no meio, elas vão comer o feijão e vai estar consumindo a vitamina da beterraba, ok? Olha gente, o feijão, a água está vendo que já está quente, eu botei a água para esquentar primeiro, coloquei ela para esquentar primeiro, então eu vou acrescentar agora o feijão, tá? Eu não coloco óleo para cozinhar o feijão, porque eu acho que não tem necessidade, já que para temperar eu vou usar óleo, então eu acho que não tem necessidade de colocar óleo agora, tá? Olha, o feijão que eu já deixei de molho, tá? Ele ficou de molho um pouco, então ele... Já enxou, vou colocar as beterrabas, ok? Olha, está vendo que já está soltando a corzinha? E esse feijão vai cozinhar e vai ficar vermelhinho, entendeu? Além de ficar muito bonito, ele fica gostoso, muito nutritivo. Eu vou fechar a panela agora, tá? Vocês enchem até os três dedos, porque quando vocês colocam o feijão, o feijão vai aumentar mais um pouco, né? Vai subir mais um pouco aquela água. Então, no mínimo, vocês têm que deixar os dois dedos da tampa, livre, sem água, sem líquido nenhum. Tá, gente? Porque senão é perigoso explodir a panela. E agora vamos aguardar e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Olha, gente, está vendo? Está pronta aqui, ó. Vocês veem que o caldo ficou bem grosso, ó. Está vendo? É só vocês tirarem a beterraba, que vocês estão vendo que ela está bem branca, a beterraba. Então, se quiser usar, usa. Mas aqui, agora a vitamina dela ficou toda no feijão. E é isso aí, gente, tá? Pronto. Ela ficou 40 minutos no fogo, depois que pegou pressão, tá? E é isso aí. Se vocês verem que... Com meia hora, vocês olham o feijão. Tira pressão, primeira, logicamente. De estampa ela, olha. Se vê que secou, pode colocar mais uns 200ml de água, 300ml. Só para acabar de chegar ele, porque aí vocês mexem, né? E vê, mas eu creio que a água vai dar, tá? Mas não deixe de olhar. E não deixe de fazer também, porque é um feijão muito nutritivo, tá? E é isso aí, gente. Se inscreva no meu canal, curte, compartilhe. Dê um joinha para ajudar na divulgação. Beijo. Tchau.